Uma das formas de equilibrar é justamente, eu acho que o primeiro passo é conhecer a sua empresa, é conhecer que tipo de dado você tem lá dentro, e contar com um profissional que possa te ajudar nisso, porque de fato não é uma tarefa simples, existem profissionais especializados nesse sentido, não é qualquer tipo de advogado, não é qualquer tipo de profissional de segurança da informação, não é qualquer tipo de profissional de tecnologia que vai conseguir te ajudar. Tem que ser alguém ali que realmente esteja se especializando na área de proteção de dados para conseguir implementar todo esse processo de regulamentação da LGPD, e eu creio que esse primeiro passo é conhecendo quais são as suas fragilidades, a partir, por exemplo, de questionários que a gente aplica na VPNet, onde você pode estar melhorando os seus passos, quais são os tipos de dados que você tem na sua empresa, o que você faz com eles, onde você armazena, e uma coisa que é muito interessante, você tem base legal que sustenta a atividade, traduzindo para o nosso público aí que não é do direito, né? A LGPD, ela traz como uma das obrigações você ter uma das hipóteses legais ali que sustentem o seu tratamento, ou seja, se eu estou tratando um dado pessoal, eu preciso olhar na lei se existe alguma situação ali que a lei diz que é regulamentar, eu continuo tratando esse dado. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato, eu posso tratar os dados que estão relacionados ao meu contrato, então o endereço para eu entregar o produto que eu vendo faz sentido, um nome, um CPF, mas será que eu preciso saber, por exemplo, a gente precisa saber, por exemplo, um tipo sanguíneo, se eu só quero entregar um produto, eu não tenho nada a ver com a área da saúde? E é aí que a inteligência artificial tem ajudado a gente na VPNet. E é aí que a inteligência artificial tem ajudado a gente na VPNet.